Senhora Aparecida, sem preconceitos, Nossa Senhora, Mãe Aparecida, que amas teus filhos com tanto respeito, ajuda que eles vivam, Mãe querida, com muito amor e fé, sem preconceitos. Deus, implora que ninguém fique sujeito desta escravidão moderna e proibida, sem defesa de todos os seus direitos, nem poder salvar sua própria vida. Nossa Senhora, com tuas mãos divinas, socorre os pobres dessa triste sina, para viver na força de tua luz. Com teu amor de mãe que nos domina, vem nos trazer a luz que nos ensina a seguir sempre os passos de Jesus. É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ou de ló Dessa vida Cumprida A só Soca e vira, 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 pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida Custa a custa de aventuras Descassei, joguei, investi, desisti Se a sorte Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira, vira, 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 pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, vira, vira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir em Romaria e prece paz Nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, vira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, vira, vira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, vira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, vira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida A minha vida Amém. Amém.